Aí o Williams, tocou ali um tijolo pro Rodriguinho né, aí perdeu a bola o Corinthians, lá vem o São Paulo arrancando, bola pro Kelvin aqui na esquerda, foi pra cima da marcação, bateu, Wilson, Balbuena, repara o São Paulo avançando os marcadores, São Paulo tem seis jogadores dentro do campo de ataque, induziu ao erro né, era a tentativa de uma bola mais longa aqui na esquerda ou ainda acabou jogando a bola pra fora. Esse é aquele lance do Giovanni Augusto, que tem um chapéu ali pra cima do João Schmidt. Maicon faz o lançamento, tira de cabeça lá atrás o Balbuena, o Eva dividiu com ele ali o Guilherme, mas chegou o Kelvin aqui pelo lado esquerdo, vai partir pra cima da marcação, ele e o Fagner pedalou, trouxe por dentro, a bola passou, o juiz marca a pênalti, tá marcado o pênalti pro São Paulo com doze minutos de jogo. Veja aí de novo, ó, o Kelvin pedala, invade a grande área, o Fagner chega, e foi dentro da área, foi dentro da área, foi pênalti Beletti, foi falta, veja aí. Você viu que a hora que o Kelvin percebe que vai sofrer o combate do Fagner, ele tenta dar só um toque na bola e esperar o contato. Os atacantes usam bastante isso como recurso dentro da área principalmente. Há o contato, o suficiente para segundo o árbitro ser pênalti, mas o lance é confuso mesmo. Cássio concentrado, lá vem Cueva, com paradinha, vem a batida. Aí o lançamento para o meio da grande área, atira de cabeça a Maicon. Balbuena com Wilson, Williams, girou para cima do Thiago Mendes, ganhou bem a jogada. Rodriguinho abriu o espaço, vem a batida dentro. 36 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. Este é o Giovani Augusto. Volta no Williams, agora é a vez do São Paulo se fechar. Giovani Augusto, no meio de dois ali, tem que se virar para não perder a bola. Consegue resolver bem o lance, para o Wendel, lá vem cruzamento, olha o Romero para fora! Para fora, perde uma grande chance o Corinthians. Uma bela resolvida de lance do Giovani Augusto, cruzamento muito bom do Wendel. O Eva matou bonito. Acelera o jogo, vai arrancando. O passe para o lado esquerdo no Luiz Araújo. Chegou para tentar o cruzamento, conseguiu descolar a chave. Foi bonito, né? Errou o alvo por muito, mas não tinha muita. Agora sim a bola chega nele, olhou lá para o meio da grande área. Lá vem cruzamento, tira de cabeça o Wilson. Sobra do Luiz Araújo de primeira, Cássio! Campeonato Brasileiro. Marquinhos Gabriel pisou no microfone, que beleza. Jogou o microfone longe. Vamos mandar o conta para ele. Olha a bola ali na primeira trave, o desvio! Paulo no contra-ataque, são quatro contra três. Luiz Araújo tocou para o Cueva. Com ele a marcação do Wilson, cortou, rolou para o Chaves, a batida! Para fora! Seu! Joga para trás. Cueva, tentando a enfiada de bola. David Nery, chegou Guilherme Marano, ele bate... Aí o Cueva, a enfiada para o Chaves, de novo no mano a mano, a batida! E o Cueva, são três, quatro, cinco contra dois. Esse caprichar faz o quarto. Boa bola, Luiz Araújo, vem a batida!